Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Caixa Econômica Federal divulgou nesta semana que mais de 15 bilhões de reais foram pagos para trabalhadores nascidos entre janeiro e maio e que foram beneficiados pela medida provisória 763 de 2016, que autorizou o saque dos valores das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Mais de 9 milhões de trabalhadores sacaram o benefício, o que representa 76% das pessoas nascidas no período. Os números ainda são menores do que os estimados pelo governo na aprovação da medida provisória. A estimativa era de 18 bilhões de reais injetados na economia das famílias brasileiras, mas só 83% buscaram o benefício. A previsão é que cerca de 30 milhões de trabalhadores sejam beneficiados com a medida. Legenda por Sônia Ruberti